Foram mais de duas horas para tentar chegar num acordo entre a Metrobus e os motoristas de ônibus. Os funcionários dizem que desde março, com o fim do acordo coletivo em fevereiro, passaram a receber menos de R$ 700 de vale alimentação, sendo que o valor era de R$ 1.037. Eles pediram a permanência do ticket original, além do reajuste de 3,97% no salário, a manutenção do ano N de 3% e mais 2% referente ao último ano, e ainda uma cesta de Natal no valor total do vale alimentação em dezembro. Depois de duas contrapropostas, a Metrobus fechou numa definição. Vai ser 2% de aumento salarial, 3 e mais 2 como prêmio e o ticket de refeição de R$ 827. E a cesta máxima, R$ 827 também. Agora, as propostas serão levadas para a Assembleia dos Motoristas, que acontece domingo às 9 horas da manhã. E eles têm até segunda-feira para informar a decisão ao tribunal. Portanto, até segunda-feira, os motoristas não devem entrar em greve. Nós vamos empenhar para que essa proposta seja aceita no domingo. Ela não é o que a categoria esperava, mas é o que nós conseguimos, inclusive com a ajuda do tribunal do desembargador Daniel. Nós demos o prazo até segunda-feira para que eles apresentem uma petição, dizendo se concordam ou não, ou se ainda vai vir uma contraproposta. É claro que nós entendemos que, pela boa vontade das partes aqui, principalmente dos trabalhadores que estão cedendo muitas das suas propostas, nós acreditamos que a Assembleia deverá aprovar. Mas se não aprovar, nós ainda temos segunda-feira para tentarmos uma nova rodada de negociação para tentar evitar a greve na terça-feira.